E no Rio de Janeiro, a Justiça negou o pedido de declaração de morte presumida de Amarildo de Souza, desaparecido há mais de um mês. A família do ajudante de Pedreiro entrou com uma ação pleiteando que o Estado pague pensão em decorrência de uma suposta morte de Amarildo. Na decisão, o juiz Luiz Henrique de Oliveira Marques argumentou que a declaração só pode ser dada depois de esgotadas todas as buscas e após a conclusão do inquérito policial. A vítima foi vista pela última vez no dia 14 de julho, quando foi levada por PMs até o comando da unidade de polícia pacificadora no alto da favela da Rocinha.